Quando fica cicatriz Quando fica cicatriz Fica bem desenhado Só pra ser bem lembrado Risco do erro Mal visto, mal quisto e mal olhado Quem vê vira logo a vista Para o outro lado Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não preciso esconder Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não vou mais esquecer Seja como for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecerei Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Quando fica cicatriz Fica difícil de esquecer Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar o que lhe aconteceu Visível marca de um riscado Inesperado Pra lembrar e nunca mais esquecer Fica bem desenhado Só pra ser bem lembrado Risco do erro Mal visto, mal quisto e mal olhado Não é só um sinal De quem passou por maus lucrados Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não preciso esconder Mas essa daqui Me traz uma boa lembrança Não vou mais esquecer Seja como for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecer Seja como for Eu me lembrarei Seja onde for Não esquecer Não esquecer Esquecer Cicatriz Em vermelhas Me fizesse tudo isso por ontem Cicatriz E tudo que dá De me lembrarei La 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 Eu vou te abominciar Memb fossiliza E aí Obrigado.